Em Governador Valadares, a polícia procura dois fugitivos da Sela 11 do Pavilhão 5 da Penitenciária Francisco Floriano de Paula, a PACA. Durante a conferência, no período da manhã, um policial penal constatou a ausência dos presos Otoniel Rodrigues de Almeida e o Everton Lucas Nascimento Martins. De imediato, os presos da Sela foram conduzidos até a área de recolhimento para a realização de uma vistoria. Durante o procedimento, foi encontrado um pedaço de serra e uma barra de ferro que faz parte da estrutura da janela externa da Sela. Na sequência, outro policial penal, escalado no posto de monitoramento do circuito fechado de televisão, revisou as imagens do dia anterior. Sendo, então, possível identificar que, às 5 horas e 53 minutos do dia 31 de março, os detentos pularam a janela da Sela e fugiram pela grade próxima à Guarita 2. Em seguida, tomaram o rumo desconhecido após transporem as grades com concertina da Guarita 3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.